Este acidente foi registrado no início da manhã desta segunda-feira na rua Caramuru, esquina com Martins Camargo, na zona norte da cidade, próximo à rodoviária municipal. Esta motobis, 125 cilindradas, bateu nesta caminhonete. As causas do acidente não foram informadas e a condutora da motobis sofreu uma lesão no pé e foi atendida pela equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros. O condutor da caminhonete não se feriu.